Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, agora eu arrumei um pedestal, tá, porque o meu negócio eu não tinha onde prender ele, né, que eu tenho uma mesinha aqui, mas essa mesinha também é meio cebosa, vocês já viram aí meio de relance, como que é esse cantinho meu de gravar aqui, mas conseguir aqui pôr o pano atrás e ficar meio sossegado e colocar o meu BM800 no lugar, inclusive tem uns caras que fazem uns vídeos falando do BM800, falando mal do negócio, só que esses mesmos caras fazem vídeo que você não tem como você fazer um microfone de lapela, eu acredito que se tem um BM800 é muito melhor do que você fazer com um microfone de lapela, mas enfim, são opiniões, os caras falam vídeo também pra coisa, né, mas enfim, não vamos falar hoje desse BM800, que inclusive eu comprei naqueles kits, esse kit é legal, tem um negocinho que vem lá que não dá nada, não adianta, não resolve, você vai ter que ir, eu vou fazer um vídeo depois explicando o que você pode fazer pra melhorar essa situação, claro que eu, pra resolver do jeito que eu quero, eu comprei uma interface de áudio e tal, mas tem como você resolver de um preço mais barato, mas hoje nós vamos falar mais uma vez do nosso kit youtuber, e por que vamos falar do kit youtuber? Porque eu estou com ele aqui à minha frente, inclusive, eu vou mostrar ele pra vocês como ele é montado e depois como ele é desmontado, como ele é depois de montado e como ele é depois de desmontado, é isso que eu quis dizer, esse é o kit youtuber, deixa eu colocar de lado aqui, deixa eu colocar de lado, tá vendo? Ele tem esse tripé aqui, tem aqui o lugar de suporte do celular e tem a lâmpada que eu falei pra vocês, inclusive tá aparecendo aqui um pouquinho do papel, tá vendo esse negocinho branco aqui, ó, esse negocinho, opa, esse negocinho branco aqui é um papelzinho que eu pus pra, lembra que eu falei da bateria e tal, então, é isso daí, então vamos rapidinho, só pra, inclusive eu tô fazendo esse vídeo também, pra falar pra vocês, pra arrumar um negócio que eu falei no vídeo anterior, eu falei no vídeo anterior que eu comprei isso daqui na Amazon, mas eu não comprei na Amazon, depois que um colega meu comentou comigo, eu fui olhar e eu não comprei na Amazon, eu comprei no Mercado Livre, mas o comentário dele foi o seguinte, eu gostei do seu vídeo e tal, mas cuidado, você falou que compra sempre na Amazon, mas e que o produto não presta, eu não falei que o produto não presta, eu falei que tem coisa que não presta, aí ele falou, cuidado, então você tá falando que na Amazon vende coisa que não presta, mas na Amazon vende coisa que não presta, quem manda lá é os vendedor, é que nem a Amazon é um Mercado Livre, assim, sei lá, mais chique, mas lá tem coisa carniça também, lá tem coisa que não presta, é, tanto é que, claro, você não vai comprar uma coisa que não presta, você vai pesquisar no YouTube, você vai vir num vídeo como esse, vai ver se o negócio é legal, aí depois você vai comprar, né, mas tem gente que não tem esse tipo de pesquisa, vai lá um anúncio na internet, não, isso é bom, pá, não sei o que, vem com LED, aí a pessoa vai e compra, mas não é bem assim, não é bem assim que funciona. Fala nisso, você não viu o vídeo anterior que eu tô falando isso, eu vou deixar ele aqui no card, tá, vou deixar, onde é o card? O card é lá no canto, lá no canto, o card vai ficar aqui, tá bom, e você vê o outro vídeo, mas se você já viu esse, então, não sei se vai ter interesse, mas se você quiser ver o outro vídeo, inclusive, eu comprei na Amazon, tá, e pague aquele mesmo preço lá, 140 reais e tal. Vamos lá rapidinho, então, ó, esse daqui é o suporte, esse suporte é legal porque você aperta aqui, nossa, deu um trabalho pra me descobrir como é que eu fazia isso daqui, que você aperta aqui, ó, aqui, ó, você aperta assim, aí ele mexe, se você não apertar, ele não mexe, entendeu? Então dá pra você deixar ele tipo um revólver assim, pra você filmar e fazer assim, ó, não vai atirar nos outros, hein, pra você filmar e fazer assim. E também você, ai, de luva não dá pra fazer. Também você pode deixar ele como um tripé desse jeito. Aí, dependendo da posição do seu celular, você pode apertar aqui e deixar ele numa posição mais, né, num grau mais diferenciado, tá bom? Então, isso daqui é legal, que vem no kit, isso daqui é bacana. Eu não trouxe o microfone porque o microfone é uma bosta. Não, se você tá comprando por causa do microfone, esquece, só eu tenho beleza no anúncio, mas não presta. O LED é esse daqui, tá? Eu não achei que essa luz aqui, que nem tem lá nas fotos do anúncio que a luz é tão coisada. Se faltar eu não ligar agora, ó, essa daqui é a luz, tá? Vou até virar pra vocês aqui, ó. Ela tem, acho que três, três qualidades. Tem essa, tem essa e tem essa. Ah, eu não sei se dá tanta diferença. Tanto é que o meu pano verde lá atrás ficou coisado, ó. Tá vendo? É, depende. Só que, tipo assim, tem mais luz aqui em casa. Não é só essa. Eu tenho dois softbox que eu comprei e tal, mas só essa luz aqui não resolve a parada. É que nem aquele ring light. Dependendo do tamanho do seu ring light, não vai resolver a pegada, tá bom? Então, é desse jeito que funciona. Deixa eu apagar aqui. Eita, pra apagar você aperta e segura, tá? É assim. Inclusive, que nem eu falei pra vocês lá, o meu não tem o lugar de poupilha, ó. O meu é a bateria interna. Tem uma bateria aqui, inclusive, ela tá mal soldada. Daí, eu coloquei um papel pra poder segurar. Vou ligar pra você mais uma vez, pra vocês verem, ó. Aperta e segura. Tem essa luz aqui. Vou até virar pra mim aqui, pra vocês verem a força, ó. Essa, essa e essa. Nada a ver, mas, sei lá. Tem gente que vai gostar, né? E eu não gostei desse negócio aqui. E vem também esse suporte aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que nas lojas chinesas tem o suporte? Esse suporte é o que vem. Tem aqui e tem aqui e ele tem um encaixe aqui, ó. Deixa eu mostrar direito pra vocês aqui o encaixe. Ó, ó o encaixe. Eu falei pra vocês que tem na loja dos chineses. Eu comprei numa que tem aqui na minha cidade, em Bauru. Eu paguei R$7,00 na Megastore. Nem era pra aparecer em Megastore. Mas qual que é o ruim desse? Esse daqui é ruim? Assim, não é ruim, né? Mas dependendo da necessidade... Ó, ele tem também o parafuso aqui e tem o parafuso aqui, ó. Que nem esse, ó. Vou mostrar os dois juntos pra você ver, ó. Ó, os dois tem o parafuso aqui e os dois tem o parafuso aqui. E detalhe, o que vem no kit é um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tô segurando embaixo aí. Opa, e aqui. Segurando embaixo, ó. É um pouquinho maior. E ele tem esse negocinho aqui que é pra você fazer o quê? Isso daqui, ó. Você pegar o seu LED aí, o que for que você for colocar e colocar em cima dele. Mas o que eu faço? Eu não uso LED, que geralmente eu gravo durante o dia. O que eu coloco aqui? E o meu Mirfac N2. Que eu não tô conseguindo encaixar, porque também tá o negócio apertado aqui. Cadê? Ai, filho. Entra aí, neném. É que eu pus um calço aqui pra ele ficar abalangando. Tá vendo? Eu coloco assim. E vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu vou gravar. Meu celular tá aqui. Meu celular está aqui. Você faz assim, ó. E eu vou deixar de novo o link aí do Mirfac. Pra você que ainda não viu. Desse negócio aqui eu não vou deixar não, porque se quiser comprar, você vai lá e procura. Pode comprar, mas já compra sabendo que o microfone é carniça e que o LED não é tão assim como fala lá no vídeo. Eles mostram até que a luz grande é na cara da pessoa, mas é mentira. Não dá certo não. Ai, tem que tirar da capa. Ou tirar da capa, quem sabe faz ao vivo. Já diria o Fausto Silva, o gorduchão. Ex-gorducho, né? Aí eu faço assim, ó. E coloco aqui, né? Coloco aqui. E aí, ó. Como é que fica? Entendeu? Fica desse jeito. O meu kit. Quando eu vou gravar eu falo. E esse microfone aqui é bom, tá? Vai deixar o link na descrição aí se você quiser comprar. Ah lá, desligou o telefone. Apertou no negócio. Mas tem outras possibilidades também. Se você tiver mais alguma coisa pra prender, você pode prender o celular aqui, ó. Eu geralmente faço isso. Coloco outro suporte aqui. Coloco outro suporte aqui. Aqui não, que vai atrapalhar a câmera, né? Mas coloco outro suporte. Tem um jeito que eu faço aqui que dá pra pôr mais coisa aqui pra não ter que comprar algum outro suporte. Então é isso. Esse suporte, esse kit, você compra e esquece que tá vindo o microfone, tá? As outras coisas é até legal, mas esquece que tá vindo o microfone. E só lembrando a vocês, eu não comprei na Amazon. Mas na Amazon tem, que vocês viram no vídeo anterior aí, que eu mostrei o link da Amazon. Mas é a mesma coisa. É tudo igual. Então se você quiser comprar, você compra, mas já compra e esquece do microfone. Agora você compra esse microfone aqui separado, que esse daqui você não vai, você não vai se arrepender, tá certo? Tem até o gatinho morto aqui. Vou fazer o negócio. Olha aí, você manda aqui, né? Tá? Beleza, então. Era isso só que eu queria falar pra vocês. Mandar um abraço pro Sérgio. Sérgio, obrigado por você ter visto o vídeo, você ter comentado isso daí. E deixar de novo o recado. Não é porque você vai comprar na Amazon, no Mercado Livre, em qualquer outro site, que não vai vir coisa que não presta, hein? Presta atenção, pesquisa no YouTube, que nem um vídeo como esse aqui que mostra pra vocês. as coisas como funciona, legalzinha, pra você depois não dar beiçada. Um microfone lá e outra. Esse microfone Mirfac aqui, eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Ele vem com esse daqui que você coloca no microfone e vem com esse daqui que você coloca no celular. Tem um desenho aqui, ó. Eu tentei mostrar pra vocês da outra vez, não consegui. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui tem o desenho de um celular e aqui tem o desenho do microfone, que é pra você colocar no microfone um lado e o outro lado você coloca na câmera. E vai dar tudo certo, vai ficar beleza, ok? Eu vou fazer um outro vídeo futuramente falando desse kit que eu comprei aqui, o que é bom e o que não é. Mas na descrição desse vídeo, vou deixar pra você o link do Mirfac. Eu podia até deixar o link desse kit aqui, mas, sei lá, eu vou deixar. Se você quiser ir lá dar uma olhada, mas já vai comprando, tá? Agora, esse daqui, que tá lá, vem com pilha. Se você precisa de uma luzinha básica, vai fazer uns vídeos de noite, só coisado, aí dá certo. É uma coisinha a mais. E pelo preço também, já vale a pena. E esse daqui, eu não consegui achar ele separado. Então, vai vir os dois, vai vir esse negócio e o microfone é um carniça. Agora, não sei, talvez o microfone resolve pra você, mas eu não indico você comprar pensando no microfone, não. Eu, por você não achar essas coisas assim separadas e coisinha e vir tudo junto, até indicaria pra você comprar. Mas a única coisa que eu te digo, o microfone não presta. E aquele negocinho que vem de apertar também, vai fazer o quê? É, eu não sei, pra que serve aquela carniça? Deixa eu olhar aqui. Foi nele que veio o controle, né? Ai, gente, ai, nada a ver, vai. Nada a ver, nada a ver. Veio o controle, mas eu nem lembro mais pra que o controle serve. Tem esse daqui, tem o tripé, tem o microfone. Ah, tá, é pra você conectar no celular e gravar, tirar foto, essas coisas. Mas eu não consegui conectar, não. Você conseguiu conectar, sorte sua. Vamos nessa? No próximo vídeo a gente volta falando desse kit meu, de... Todo mundo fala dele, mas eu vou falar do meu, que eu comprei, o que veio. E como que você vai poder usar pra funcionar. Porque o negocinho que põe no USB lá, não funcionou muito bem, não. É, ok? Vamos nessa? Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal pra seguir mais vídeos como esse. E eu, como sempre digo no final, fui! E aí E aí E aí Amém.